Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o marido. Olá, tudo bem? Ah, alto o homem. Alto. Ele é muito tímido, gente. E ele fala muito baixo. Meu timbre de voz é esse. A não ser quando eu estou bravo aí. Tá, quando esse homem tá bravo, tem que sair de baixo, viu gente? Nada. Então, o nome do meu marido é Carlos, ele é muito tímido. Muita gente conhece ele aqui por ver muitos stories no Instagram. E também devido a alguns vídeos que hoje já participou aqui comigo. Então, esse vídeo é um vídeo muito esperado pra nós, principalmente. E também pras pessoas que algumas pessoas do meu convívio, pessoas de confiança minha já sabem, já esperavam, aguardavam um vídeo como esse. Então, a gente veio aqui falar sobre a nossa primeira conquista do nosso apartamento. A gente conseguiu finalmente comprar o nosso apartamento, gente. Nós moramos aqui em São Paulo de aluguel há muitos anos e a gente sempre soube do quanto... Todo mundo sabe, acho que aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir a nossa primeira casa própria, né? De muita gente, mas muita gente mesmo mora de aluguel. Então, a gente se esforçou bastante. A gente achava que era impossível pra nós. Nós achávamos que era muito, muito difícil, que era impossível pra nós. Só que impossível é uma palavra muito pequena pra quem crê em Deus. Então, a gente conseguiu conquistar... E isso é simplesmente... Não é só apenas uma conquista. Isso é pra nós uma grande, uma grande, uma grande vitória, gente. Porque sair do aluguel é a melhor, a melhor coisa que existe na face da Terra. Então, assim, por que eu achava que pra nós era impossível? Vamos falar tudo pra vocês, tudo bonitinho, tudo com passo a passo detalhado. Como que foi, os trâmites, burocracia e etc. Porém, eu quero falar pra vocês um pouquinho do que eu acho, da minha opinião a respeito disso. Então, por que pra mim eu acho que seria, tipo, impossível pra nós? Porque nós somos casados há muitos anos. A gente nunca... A gente tem aquele problema de não conseguir conciliar, de não conseguir economizar dinheiro. Tem aquela questão de... Eu, por exemplo, falo por mim própria que sempre aquela pessoa, assim, tipo, consumir. Não que eu saia comprando tudo pela frente. Mas eu tinha o hábito de comprar algo desnecessário, coisa supérflua. Então, eu não tinha aquele hábito de juntar dinheiro até que finalmente caiu a ficha. E nós conseguimos dar o primeiro passo. Então, assim, pra mim era algo impossível justamente por esse motivo. Por a gente não conseguir fazer a junção, juntar dinheiro, se equilibrar financeiramente. E pelo segundo motivo, pra gente ter três filhas pequenas. Então, assim, quem tem filhos, principalmente meninas, crianças de sexo feminino, no meu ponto de vista, gasta muito mais. Gasta demais, demais. Então, assim, por a gente ter uma renda basicamente o normal pra quem mora no Brasil, a gente acabou que a gente não conseguia estar juntando dinheiro. Tem também a questão dos meus gastos desnecessários. E a questão de ter crianças pequenas. A questão da gente ter um gasto extra sempre. E aí, tinha essa questão de gastos desnecessários. A questão de ter crianças pequenas. Então, a gente acaba achando que pra nós isso seria impossível. Então, gente, como conseguimos financiar nossa... Eu vou falar pra vocês como nós conseguimos, quanto que a gente poderia ter dado de entrada, através de qual construtora que financiamos, como que foi os trâmites e tudo mais. Eu sei que é um assunto que interessa muita gente. Eu sei que é um assunto que muita gente procura e busca. Que todo mundo, acho que todo brasileiro sonha em sair do aluguel, né, gente? Então, eu vim fazer aqui pra vocês. Não por questão de exibicionismo. E sim porque tô sempre aqui compartilhando meus vídeos com vocês. Sempre compartilhando a minha rotina. E seria injusto da minha parte. Não compartilhar a melhor, a maior conquista, a vitória da minha vida. Então, meu intuito aqui é mostrar pra vocês o quanto é gostoso, satisfatório, maravilhoso. A gente poder dizer que a gente conquistou. Não porque um bem é algo importante, melhor, a melhor coisa que existe. Não, porque a gente não pode acumular bens aqui na Terra, em si no céu. Então, o nosso intuito aqui é somente mostrar, talvez auxiliar quem precise, talvez ajudar as pessoas que muitas vezes procuram um vídeo, alguma coisa, algo motivacional que possa motivar as pessoas. Às vezes tem muita gente que tem duas crianças e pensa como eu, duas, três crianças, e acaba pensando. Ai, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Pois vocês conseguem. Todo mundo consegue tudo na vida. Depende muito de esforço, de determinação, de fé. Acima de tudo. Então, pra começar, vou deixar o marido falar, porque eu já falei demais aqui. Não, na verdade, você tá falando tudo, neguinho. Eu tô aqui mesmo pra complementar, se for necessário. E você foi claro o bastante. Na verdade, eu acredito que pra conseguir, de fato, é um... Precisa de uma conquista, é preciso de um esforço, de muita, muita vontade. E o fato de dar comemoração, o fato da felicidade extrema, quando a gente consegue alguma coisa, é por conta do esforço, de fato. Você se sente aliviada. É como pensando no objetivo. Quando você chega nesse objetivo, a satisfação é extrema. É muito, muito boa. E no nosso caso, é por conta das dificuldades que existiram, citadas pela minha esposa, pela neguinha aqui. As dificuldades que a gente acabou enfrentando no decorrer da... Toda essa caminhada que estamos fazendo, acaba por dar essa sensação, uma boa, uma excelente sensação. Sensação satisfatória, sensação maravilhosa, de... É muito bom. Mas... E como foi dito pela neguinha aqui, a intenção, na verdade, é mostrar... Que todo mundo pode. Isso, compartilhar. Que todo mundo pode. Que não é tão impossível, não é algo tão difícil. E que você consegue, dependendo do seu planejamento, dependendo do seu querer, dependendo de... Tem uma porção de coisas que você consegue. Que você consegue estar eliminando da sua vida, para você conquistar o que você quiser. E o que eu quero dizer para vocês aqui, gente, é o seguinte. Perdi o fio da meada aqui. Mas deixa eu lembrar, peraí. E ela só vem perdendo o fio da meada. Eu perco o fio da meada no momento. Mas eu lembrei. Vou começar falando para vocês... Eu já tenho um vídeo aqui no canal, falando alguns fatos sobre mim. Foi um desafio. Foi algumas perguntas que eu recebi de algumas seguidoras, de algumas pessoas, perguntando sobre mim, muitas coisas. Sobre o meu marido, sobre a família, sobre filhos, etc. Vou deixar aqui passando nos cards para vocês verem. E aí você vai entender um pouquinho de como foi o nosso início. Eu falei que nós casamos há tantos anos atrás. Que a gente tem três filhos. Que a gente morava na Bahia. Então a gente está aqui na Bahia. Estamos aqui em São Paulo há mais ou menos 12, 13 anos. Estamos aí no ano de 2019, mês de julho. Nós conquistamos o nosso apartamento, gente, em fevereiro. Em mais ou menos fevereiro, março deste ano. Foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava. E aí em fevereiro, quando eu saí do trabalho, a gente se estabilizou financeiramente de alguma forma. O meu canal teve uma proporção, um bom crescimento, como bem tendo. E aí de março a abril foi quando... Tem muitos miúdos para contar, mas eu não vou chegar a desmiuçar tanto assim. Mas eu quero falar para vocês que foi um comercial que eu vi na TV. O comercial da tenda. E aí foi quando eu liguei. Mas o meu intuito não era nem... Sabe quando você liga por curiosidade? Quando a propaganda realmente faz jus ao nome? Ah, não sei o que. Você vai conseguir sair do seu aluguel e tudo mais. E aí foi quando eu liguei o telefone. E liguei. E aí quando eu liguei, falei que queria... Que como que seria o financiamento e tudo mais. E aí a moça marcou a entrevista em Osasco. A gente mora aqui em Cotia hoje. Mas a gente vai mudar daqui quando a gente for mudar, pegar as chaves. E aí foi quando eu falei... Eu fingi que anotei o endereço do local, mas não anotei o endereço. Só que como eles... Acho que eles anotaram o meu número lá. Nem passei o telefone, nem nada. Acho que ele deve ter Bina. Pegaram o meu telefone e me ligaram na sexta-feira. A entrevista era pro sábado. Na sexta-feira a moça me ligou remarcando novamente. Se ela não tivesse remarcado, não teria ido. Porque eu não tinha anotado o endereço. Eu fingi que tinha anotado. Aí acabou que eu consegui. Anotei o endereço na sexta-feira. Porque eu não ia mesmo. Ela definitivamente não iria. Porque eu nem sabia o endereço, nem nada. Eu só liguei por ligar. E aí foi quando, no sábado, depois que ela me retornou o contato na sexta-feira. Aí eu fui. E aí eu fiz uma simulação. O marido tava trabalhando no dia. Fiz uma simulação. E aí ela falou que era de três a cinco dias úteis pra aprovar. Quando foi na segunda-feira, no primeiro dia útil, a moça já me mandou um WhatsApp falando que tinha dado tudo certo. E que a gente poderia já escolher apartamento e tudo mais. Só que aí não é tão fácil, né, gente? Por que não é tão fácil? Os primeiros pontos, o quarto é, amor. Ter nome limpo. Tem que ter nome limpo. Tanto o cônjuge... Tem que ter uma renda fixa. Isso, tem que ter uma renda fixa. Ela falou que uma pessoa que... Comprovada. Uma renda fixa comprovada, carteira assinada, tudo bonitinho. Ela falou que muitas pessoas que são... Uma pessoa que trabalha por conta própria. Muitas pessoas autônomas conseguem estar adquirindo, só que é muito mais difícil. Mesmo se a pessoa autônoma tiver, vamos supor, que 30 mil movimentado todo mês na conta dela. Vamos supor que ela tem 10 mil, 15 mil todo mês caindo na conta dela. Se ela não tiver uma renda fixa, comprovada, registrada em carteira, é muito mais difícil. Não que é impossível. Ela falou que é de 5 que vai para o banco. O banco aprova 1 apenas. Já a carteira assinada, de 10, por exemplo, aprova 4, 5. Então, assim, carteira assinada realmente é bem melhor. E quando a gente foi financiar, quando nós fomos lá escolher apartamentos, escolher a planta e tudo mais, ela explicou muito bem para a gente. Ela foi muito atenciosa. Ela falou que a renda fixa tinha que ser até 1.600 reais. E aí, com a renda de 1.600, a gente conseguiria escolher as parcelas. Então, era acima. Na verdade, o mínimo era 1.600 reais. E daí, no nosso caso, nossa renda, por não ser uma renda fixa excelente, a gente entrou no programa Minha Casa Minha Vida. Isso. Nós entramos no programa Minha Casa Minha Vida. E ia chegar nisso também. Então, só um ponto aí, porque desse desânimo de, porque desse, quando ela foi lá na tenda de lá, que tinha marcado só para marcar, porque já fomos procurar, certa vez, a caixa, para saber como poderia ser feita a compra de um imóvel, coisa e tal, e tal. E quando fomos, o gerente de vendas lá, eu não sei qual o nome exato, não me recordo mais, ele disse que pela nossa renda foi juntada a renda dela com a minha. E daí, pela nossa renda, a gente precisaria ter um valor X para dar de entrada. Esse valor era muito alto. Isso causou um desânimo extremo. Isso, isso. Resumindo o que ele falou, que ele fala muito baixo, gente. Muito baixo. Resumir. Quando a gente tinha um certo desânimo, a gente achava que não daria certo com a gente, porque nós, antes de nós irmos na tenda, nós já tínhamos procurado a caixa, diretamente a caixa. Só que o gerente desânimo, muita gente, porque na época eu trabalhava, e aí minha renda, quando ele deu uma renda bem alta, bem acima, assim, então eles procuram... Quanto mais dinheiro, a questão é a seguinte, quanto mais você recebe dinheiro, quanto mais você tem um pagamento fixo, mais você gasta. É mais custoso o cartório, é mais custoso a parcela da mensalidade, é mais custoso o financiamento, é tudo mais caro mesmo. Então, quando eu saí do trabalho, ficou bem mais fácil. pra nós, porque nós colocamos somente a renda dele. Então, mesmo eu tendo a minha renda extra, ou mesmo eu trabalhando por conta, eu não incluí nada disso. Então, a gente acabou entrando na minha casa, na minha vida. Então, os benefícios pra quem entra na minha casa, na minha vida, são vários. Por exemplo, se você tem filhos, isso conta com o subsídio, ajuda bastante no subsídio. Além disso, também tem a questão de... As parcelas são bem menores, as parcelas. E, além disso, tem também uma grande vantagem. Se você é casado, não se viu por bastante tempo, pra gente ter bastante tempo casado, civilmente, com comunhão parcial de bens, né, amor? Aí, isso influencia e ajuda muito, porque eles acham que nós temos uma certa estabilidade. A impressão que a gente dá pro banco é exatamente essa. Então, assim, ser pobre nesse sentido, Manu se beneficiou bastante. Então, gente, foi isso. Então, a gente financiou pela tenda. Nós estamos aqui com os contratos. Foram dois envelopes que a gente recebeu. Tudo, tanto no nome dele como no meu, por estarmos casados civilmente. A gente faz uma conta no banco, eles abrem uma conta. Nós fizemos, ficamos muito ansiosos, gente. Eu gravamos esse vídeo aqui em julho. Estava bem frio, tanto frio que ele tá com essa blusa aqui. Estava bastante frio. Só que eu estou librando esse vídeo somente agora, porque a gente queria aproximar, ficar mais próximo da chegada, mais próximo de pegar as chaves da casa, do apartamento. Vamos fazer muitos tours pelo apartamento vazio, nossa mudança, vistoria. Tudo que for pra vir agora vai ser tudo no intuito de mostrar pra vocês a nossa nova realidade. Graças ao nosso bom Deus. E o importante de tudo isso, como a gente já disse, é pra, de certa forma, aclarar. Influenciar. Pra alguns de vocês, aclarar a situação. Que, às vezes, a gente coloca muito em persilha nas coisas, né? E acaba por não correr atrás. E, talvez, a gente, a gente correndo atrás de algumas coisas, a gente dando um pouco de suor pra, pra luta, pras lutas, pras nossos desejos, eles vão correr. Então, a ideia, quando foi feito, quando foi feito esse vídeo, é justamente ajudar vocês, dar uma aclarada e dizer que é possível. Exatamente. É possível. Basta querer, basta você priorizar, tirar tudo que é supérfluo da sua vida. Isso. A gente ficou muito desanimada quando fomos diretamente na caixa, porque nós, como eu falei, a gente demonstrou nossa zenda, eu trabalhava na época, então ficou tudo mais difícil, a gente ficou muito desanimada, a gente achava que não ia conseguir nunca, a gente ficou sempre pesquisando, toda vez que a gente ia no Rio, eu, toda vez, eu era viciada, gente. Eu entrava em vários grupos de compra, de venda, de não sei o quê, de imobiliário, tudo torcendo pra chegar aquela oferta, assim, da gente ter, vamos supor, que três, cinco mil reais guardados, e alguém falar assim, ó, tô vendendo de graça, porque eu quero ir embora pro Nordeste. Gente, louca pra... Eu sonhava, juro pra vocês, eu sonhava em ver uma proposta dessa nos grupos de Facebook. Louca pra alguém tá vendendo a preço de banana, e a gente comprar. Mas aí foi quando a gente... Foi quando aí procurei muitos corretores de imóveis, muitos falaram mil e uma coisas, e tal, isso, aquilo, mas nada melhor do que você procurar uma construtora mesmo, não importa qual seja, não tô aqui sem patrocinar, não tô ganhando nada da tenda, infelizmente. Mas, mas, o que eu quero dizer pra vocês, que valeu muito a pena, a gente hoje, a gente tá pagando as parcelas, a gente paga as parcelas, a gente paga o andamento de obra, que é uma taxa... Todo mês que os dinheiros da Caixa vão até a obra, lá eles vão ver quanto essa obra encaminhou, quanto essa obra andou, evoluiu, e aí eles incluem uma porcentagem na nossa conta, na conta que foi aberta pra nós. A gente já tinha uma conta poupança, só que eles abram uma outra conta corrente, que é a própria conta pra financiamento de imóveis. Então, todo mês a gente desconta a nossa conta, a gente valor do financiamento, as chaves serão pegas agora em novembro de 2019, que estamos muito ansiosos pra isso. e talvez sim, talvez não, a gente já passa 2020 na casa nova, mas depende muito. Eles entregam... Nosso apartamento vai ser no Butantan, eles entregam a casa com a sala, e um dos quartos, ele não vem com cerâmica. Então, todos os outros cômodos vêm, né amor? A parede é como que é? É argamassa? Não, é... É uma tinta mechuruca. Não, 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 não. É grafiado. É um grafiado, bem simples, algo bem simples. Então, assim, a gente tem que economizar bastante, justamente pra que nós consigamos aí, juntar um bom dinheiro, pra gente conseguir colocar um piso bonitinho. Talvez assim que a gente mude pra lá, a gente vai ter tudo muito simples, mas com o decorrer do tempo, da mesma forma como a gente esperou tanto tempo pra gente conquistar nosso apartamento, talvez demore ou talvez não demore a gente conseguir fazer uma reforma, a gente conseguir colocar o piso que a gente quer, pintar como a gente quiser, né? Então, é isso que eu tenho a gente aqui pra falar pra vocês, gente. E aí, e os trâmites é exatamente esse. Você precisa ter nome limpo, a gente deu, assim, em relação à entrada, a gente deu mais ou menos ao todo, assim, a vista, mais ou menos uns 7, 8 mil de entrada pra tenda, pagamos um boleto pra tenda e as parcelas até pegar a chave, a gente paga uma parcela mensal de financiamento mais o valor de obra. Eu sei que o valor total, até pegarmos a chave, teremos pago mais ou menos 18 mil reais, né, 17, 18 mil reais ao todo, até pegarmos a chave. A partir daí, a gente vai pagar somente para a caixa, no financiamento, e pagamos também a... aí já é diretamente com o condomínio, que é... É, a taxa de condomínio. A taxa de condomínio, que aí já não tem nada a ver mais com nada, com tenda, nem com nada. Então, a gente tem aí essas informações pra passar pra vocês, estamos muito felizes, por esse motivo viemos aqui compartilhar. Eu falei mais do que a nega do leite, eu sei, e ele falou menos do que o homem da cobra. Não sei nem o que significa isso, mas vamos... É... Fala um pouco mais, homem. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que é um financiamento, tá? E a obra, o financiamento, ele... Você tá financiando na planta. Isso, nós... Isso, isso, isso. E a gente tá pagando... A gente vai pagar por um determinado, um bom tempo, pra ser sincero, um bom tempo. Entretanto, tem algumas maneiras de... de adiantar. Isso, nós financiamos. O pagamento do nosso financiamento, como, por exemplo, se você tem um registro, você pode usar o seu FGTS, a cada dois anos de... Passou, por exemplo, você usou hoje pra pagar esse financiamento, daqui a dois anos você pode usar novamente. Então, isso, de certa forma, vai adiantando, vai adiantando várias parcelas e em pouco tempo você consegue pagar. É... Baseado nisso que a gente... É... A gente enfrentou. Sim, sim. Porque 30 anos de pagamento, que seria o que a gente iria... Teria que enfrentar. É muito tempo, então. As possibilidades, essas facilidades, então a gente vai fazer uso. E, assim, uma renda... Entrou uma renda a mais, entrou um dinheiro a mais. Se quiser ir adiantando, isso você também pode fazer. Entendeu? E é isso que a gente pretende e vai fazer, é claro. Resumindo o que ele falou, a gente... A gente vai... Financiamos o AP na planta. Tem a opção de comprar na... Comprar planta, tem a opção de comprar ele novíssimo, ou tem a opção de comprar ele usado também. Financiamos na planta. Por esse motivo, a chave vai ser pega só depois de alguns meses. Então, a gente vai... No caso, assim, em relação a juros, foi um juros bem salgadinho. Ficaremos 30 anos pagando, porém, para quem trabalha de carteira assinada, tem muitos benefícios. Por exemplo, de dois em dois anos, você pode ir até a Caixa Econômica Federal, solicitar o adiantamento, o adiantamento do seu fundo de garantia, pode ser utilizado para quitar. Fazendo isso, ao invés de 30 anos, você vai ficar somente 8 anos pagando e finalizando, quitando todo o seu apartamento. Então, isso é muito benéfico, isso é muito bom para quem quer adiantar. Caso você, por exemplo, entre de férias, ou receber uma renda extra, foi sorteado, não é na Mega Sena, melhor ainda, que você consegue estar quitando com antecedência, pagando com mais rapidez. Isso é muito bom. Então, assim, tem muitos benefícios. Tem juros em relação... Eu peguei aqui até os documentos para mostrar, mas para o vídeo não ficar muito extenso, porque eu tenho certeza que vai ficar muito extenso. Mas, assim, tem alguns juros, mas aí é algo que... Algo que todo mundo, assim, não era que você está no desespero para sair do aluguel, eu acho que a gente aceita qualquer parada. A gente aceita qualquer parada. Então, assim, eu pensei muito nas minhas filhas, primeiramente, quando a gente vai dar o primeiro passo, porque a gente tem que... A gente adquire hoje os bens para deixar no futuro próximo para elas, né? Então, a gente não conquista para a gente, a gente conquista para nossos filhos, para a nossa geração futura, filhos, netos e etc. Então, gente, é isso que eu tenho que falar para vocês. Resumindo tudo, foi pela tenda, resumindo tudo, foi tudo na planta, as parcelas foram 30 anos pagando. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, segue a gente lá no Instagram, que é arroba vidadecasadosufc, que a gente vai tirar muitas dúvidas também. Se caso surgir muitas dúvidas, dependendo da repercussão desse vídeo, surgir muita dúvida aqui nos comentários, muita gente querendo saber, e alguns outros assuntos que talvez a gente tenha esquecido de falar aqui, fazemos um outro vídeo respondendo outras perguntas, tirando outras dúvidas. A gente não sabe o que a gente poderia ter falado que não falamos nesse vídeo, e se nós agradamos vocês o suficiente, tiramos todas as dúvidas suficientes de vocês. Eu acho que era mais ou menos isso mesmo que a gente tinha para falar, mas se tivermos outros assuntos, nós, eu falo mais do que ele, eu sei, mas a gente pode voltar aqui, e aí eu vou deixar ele falar. A próxima, eu juro vocês que eu deixei ele falar. Então, eu acredito. Então é isso, gente. E aí, o que eu quero falar para vocês é exatamente isso, quando formos fazer o tour no apartamento, vocês vão ver tudo, se a gente for liberado, e se deixarem a gente fazer a vistoria no apartamento lá, a gente vai mostrar, no dia que a gente pegar as chaves, vamos mostrar também, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigada pela companhia, pelo carinho, que Deus possa dar condições a vocês de conquistarem o que vocês quiserem, porque todo mundo tem capacidade de conseguir, basta ter fé acima de tudo. Estamos no Instagram e também no Facebook, que é a mesma coisa, Vida de Casados, UFC. Beijo, gente, fiquem todos com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.